Esperamos a se ver! Esperamos a se ver! Esperamos a se ver! Foram as palavras mais ouvidas na tarde-sábado em Luanda. É uma prática comum das atividades do MPLA. Pagarem a motoqueiros para fazerem passeatas, melhoramente. A causa próxima, segundo se diz, é que os motoqueiros não receberam os 10 mil kwanzas que estavam combinados. É deus a passar aqui. Agora provar um mandato. A volta já há a ver, boa. Foi sob este ambiente tenso que arrancou a campanha presidencial em Angola. Pelo menos um veículo foi nos enviado. Deixados com a cara de João Lourenço, atual presidente e líder do Movimento Popular de Libertação de Angola, foram queimadas, assim como outros materiais de propaganda do partido. A estas coisas que aconteceram ontem, ou temos que ver pelas redes sociais, ou temos que ver as televisões portuguesas, porque em Angola a comunicação social não passa, a comunicação social pública, a Polícia Nacional não fez nenhum comunicado sobre os acontecimentos, portanto aqui em Angola oficialmente não se passou nada com os motoqueiros. Foram ouvidos disparos e sirenes durante toda a tarde. O grupo de motoqueiros terá apelado ao voto no maior partido de oposição, a UNITA. A tranquilidade foi restabelecida em Luanda. Neste domingo, os ânimos estiveram calmos. A corrida às urnas está marcada para 24 de agosto.